As melhores paradinhas de qualidade é na Redshark. Utilizando o cupom clássico, você ganha descontos exclusivos e o link está aqui na descrição. Ô Paquito, tem dúvidas em relação a isso? Fazer um xixi, aproveita se estiver dentro do assunto melhor ainda. É, a galera já estava perguntando aqui justamente quais eram os argumentos a favor da Terra Plana e tal. A galera não fez nenhuma pergunta mais específica assim, então, vou passar para as outras perguntas aqui dos membros. O André Gama, ele perguntou aqui se vocês se consideram um Redpill. Não, com certeza não. Vou tentar desenvolver um pouco disso daí para vocês entenderem. Porque o que aconteceu? Da maneira como eu apareci na internet, falando sobre diversas coisas polêmicas, inclusive coisas que envolvem relacionamento, propriamente dito, muitas pessoas pensaram que eu seguia essa vertente de pensamento dos caras aí que se consideram Redpill, que falam que mulher, ela traz um certo problema para a vida do homem. Eu nunca sequer, em nenhum discurso meu, eu falei, me denominei como Redpillado, algo desse tipo. O meu discurso, para qualquer pessoa que avalie, ver as coisas que eu falo sobre relacionamento, sobre como um homem deve tratar uma mulher, sobre como uma mulher deve se portar e tratar um homem, o respeito mútuo que deve existir, como que funciona a dinâmica de um relacionamento, e o que que precisa ser feito para dar certo, que em primeiro lugar é apegar-se a Deus, como essa daí é a base de tudo, as pessoas percebem que o meu discurso não tem nada a ver com Redpill. Mas é uma pergunta meio que frequente, porque assim, meio que criou um estereótipo em torno do que é ser um Redpill. Qualquer cara que fale determinadas verdades, e tem coisas que os caras da Redpill falam que são verdades, não é tudo que eles falam que eu discordo, tem coisas que eles falam que faz sentido. algumas condutas lá que eles apresentam, de mulheres e homens, batem com a realidade, sim, concordo. Só que tem muita coisa também que eu discordo. Por isso eu não posso me considerar um Redpill, porque para mim acaba chegando num ponto onde eles extrapolam demais as ideias, e acabam ficando muito dentro dessa bolha, e não conseguem pensar além disso. E também tem muitos deles que eu já vi também agindo até de má fé, falando sobre determinadas outras questões que envolvem relacionamentos até particulares de outras pessoas. Então, nesse sentido aí de Redpill, eu não, não tenho nada a ver, a minha filosofia é outra, a minha visão que eu tenho sobre como deve ser o relacionamento de um homem e de uma mulher é totalmente diferente. E se você pegar cortes meus aí na internet falando sobre isso, vocês vão ver também, que eu já falei diversas vezes sobre isso. Se vocês acompanharem a minha live lá, e ver os conselhos que eu falo sobre relacionamento, como eu vejo o papel da mulher na sociedade, como eu vejo que deveria ser o papel do homem na sociedade, não tem absolutamente nada a ver com essas questões aí voltadas para a Redpill, não. E aí E aí